Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A Daisy Moraes mandou. Quais os primeiros sinais físicos de burnout e depressão? A gente falou bastante do burnout, mas se quiser falar sobre depressão. Então, depressão é fadiga, cansaço, aquela sensação de um sono não restaurador, por exemplo. Aumenta ou diminuição de apetite, aumenta ou diminuição de sono, pode ser uma hipersônia, um excesso de sono. Eu preciso dormir mais do que 9 horas para me sentir bem e antes eu dormia 7 e ficava ok. Perda de libido, então são alguns sintomas físicos de depressão que no burnout, cara, vai ter o grosso, vai ser a mesma coisa. Então, tem depressões, por exemplo, uma depressão de chumbo, você sente como se tivesse um chumbo amarrado nos seus membros. Isso é uma característica de uma depressão atípica que pode levantar a orelha do psiquiatra em relação à possibilidade de espectro bipolar. Então tem algumas características aí que dão umas minúcias, mas é questão de energia, libido, apetite e sono. Nesses quatro aí que pega mais. E sintomas, você nem está certo de sintomas mentais, assim? Sim, sintomas cognitivos. O que está rolando na cabeça da pessoa? Então, cognitivos é dificuldade de memória, concentração, dificuldade de tomada de decisão, que basicamente entra dentro da procrastinação. E aí tem também a questão de qualidade dos pensamentos. Então, é uma culpa desproporcional, tudo é minha culpa, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou uma pessoa desprezível. Então, é um viés, a pessoa é como se ela tivesse botado uma lente que ela só enxerga a metade pior da realidade. Ela enxerga tudo dentro de um prisma do pior possível, ela distorce tudo da pior forma possível. É o copo meio vazio, né? Exatamente, é. E ela não é incapaz mesmo, é uma cegueira, é uma cegueira dimensional, digamos assim, que só com tratamento que melhora mesmo. E se deixar a pessoa sem nada, é uma depressão unipolar que é normal, ela dura aí uns seis meses e melhora. Só que isso deixa sequelas, isso detona os neurônios. Então, aumenta o cortisol, você tem uma atrofia ao longo do tempo, é maior, tudo isso tem consequências metabólicas também e coisas do tipo, né? Aí entra num dilema assim, mas a ditadura da felicidade, você nunca vai poder ficar triste? Então, você tem que sempre dosar a proporção disso. Mas, a priori, né, uma depressão seria uma tristeza na maior parte do tempo e ou uma perda de prazer nas coisas que é anteprazerosas. Um desses dois é obrigatório por mais de duas semanas, com mais cinco outros sintomas, por exemplo, os físicos e cognitivos que a gente falou. E duas semanas causando um impacto, um sofrimento muito grande, a pessoa tá sofrendo ali nitidamente, ou ela não consegue mais dar conta, fazer as coisas que normalmente ela fazia. Então, tem um impacto clínico. Isso é uma depressão que precisa ser tratada. Você pode tratar só com atividade física? É uma possibilidade, tem estudos comprovando que funcionam. Você pode tratar só com terapia? Dependendo do caso, pode ser. Quando tem um fator causal, sei lá, um divórcio, por exemplo, termo de namoro, entendeu? Uma crença central, que o mundo é horrível. Isso. Então, você vai adequando ali, dentro das possibilidades, personalizando a medicina pro paciente. O fácil de você fazer, de não ter que gastar muita energia, Prozac, Lexapro, sei lá. Você vai prescrevendo os antidepressivos pra pessoa, sem se importar com o ser humano ali na frente. Cara, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pra quem é psiquiatra, A depressão, ela é puramente um desbalanço químico no cérebro? Ou ela pode ser algo mental mesmo? Coisa que, por exemplo, um remédio não funcionaria. Isso existe? Com certeza, com certeza existe. O remédio não funcionar? Com certeza absoluta. O remédio não é uma garantia de melhora. Então, cara, na real, se você pegar 100 pessoas deprimidas e der o remédio, Ali, 40 vão, no máximo, melhorar. É baixo? É baixo. E o placebo tem uma melhora, assim, de uns 20%. É uma diferença que não é muito grande. Então, eu gosto de olhar pro placebo como uma potencialidade de cura ou de melhora ou de influência em relação à própria saúde física e mental do próprio ser humano. Isso é muito pouco explorado porque não tem interesse econômico. Mas, cara, o ser humano tem uma potência dentro de si, tanto pra se detonar quanto pra florescer, muito grande. E a gente tá engatinhando em extrair essas potências. A espiritualidade é uma das maneiras. Os oito pilares de saúde mental são maneiras de a gente extrair essas potências do paciente em prol da própria saúde dele, entendeu? Mas é tudo dentro de um protagonismo. Você precisa parar de culpar o mundo por ele ser tal como ele é ou como você enxerga e focar em o que você pode fazer a respeito. Tudo é nessa questão da responsabilidade sair do vitimismo, cara. Não tem como sair dessa. É uma notícia não muito agradável pra muita gente, né? Tem muita gente ganhando dinheiro por aí num discurso. Não é culpa sua. E falando tudo o que você quer ouvir... Cara, isso é muito comum. Na internet é muito comum. É verdade. Mas isso é um grande desserviço em relação à saúde das pessoas, sabe? É muita gente querendo tirar vantagem no que você quer ouvir e muita gente sem filtro pra diferenciar esse tipo de conteúdo. É porque não dói, né? Você consumir esse conteúdo não dói. Diferente de você aceitar que você é o protagonista ou acreditar nisso. É. Então é a mesma coisa dos atrovos. Não dói um pouco, né? Você trazer essa responsabilidade pra você. Lógico que dói. Nossa senhora, é extremamente desconfortável. Você assumir a responsabilidade pelas coisas não estarem como você gostaria, você não tá bem. Nossa, isso é uma ferida narcísica absurda, assim. Da nossa impotência, da nossa falibilidade, da nossa humanidade, da nossa imperfeição. Além de... Puta merda, que trabalho gigantesco que vai sobrar pra mim isso aqui. Não tem como eu botar na de ninguém, né? É comigo mesmo. Pode acontecer o contrário também, me conheço se eu estiver errado, da pessoa acreditar que tudo... Ela traz esse protagonismo, mas tudo é problema dela. Tipo assim, até coisa que ela não controla. Isso é muito comum na depressão. Então essa culpa é desproporcional. Tem uma diferença entre culpa e responsabilidade. Então uma culpa, ela tá mais focada na inconformação da vaidade de ter falhado. Ela tá olhando pro passado. A culpa olha pro passado. Vamos botar assim. Entendi. A responsabilidade, ela não olha no retrovisor, ela olha pra frente. Então, por pior que tenha sido a cagada que eu fiz, ou deixei de fazer, o que eu tenho que fazer agora? E olha pra frente, não olha pra trás. Então essa é a grande diferença. Então na depressão, não é responsabilidade, é culpa. A pessoa, ela tá mais ali com a vaidade ferida de não ser perfeito o suficiente, né? Do que interessada no que pode ser feito daqui em diante. Então é a direção que a pessoa tá olhando que muda o cenário. Cara, legal isso. Gostei. Entendi melhor como funciona essa parte.